Quais são os desafios para evitar o trabalho infantil e proteger crianças e adolescentes? Esse foi um dos temas discutidos nesta quarta-feira no Encontro, hoje que é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. A gente conversa agora com a repórter Graziela Mendonça, que traz os detalhes desse debate. Boa noite, Graziela. Boa noite, Renata. O trabalho infantil é um problema mundial. Considerando apenas o trabalho doméstico, já são mais de 10 milhões e meio de crianças nessa situação. Segundo dados divulgados ontem pela Organização Internacional do Trabalho. No Brasil, o governo desenvolve políticas para enfrentar o problema. Sobre o assunto, eu converso agora com o Luiz Henrique Ramos, chefe da Divisão de Fiscalização do Trabalho Infantil do Ministério do Trabalho e Emprego. Boa noite. Qual é a situação do Brasil hoje no que diz respeito ao trabalho infantil? Boa noite, Graziela. Bom, a situação hoje, sem dúvida nenhuma, é de uma liderança e protagonismo perante o cenário mundial. Hoje o Brasil é a referência mundial quando se fala em combate ao trabalho infantil. Não pelo fato do Brasil já ter erradicado e não ter esse problema. Muito pelo contrário. Hoje a gente ainda tem esse problema. Segundo os últimos dados divulgados pelo IBGE, temos 3,6 milhões de crianças e adolescentes em situação de trabalho, que é um número que preocupa. Mas o diferencial do Brasil é que a gente reconhece esse problema e faz o combate, faz políticas públicas capazes de reduzir esse problema. Então, quando a gente pega um dado histórico dos últimos 20 anos nessa política, a gente viu que reduzimos bastante. Mais da metade do trabalho infantil já foi sanado. E temos alguns compromissos internacionais assumidos, que até 2015 a gente erradica todas as piores formas de trabalho infantil e até 2020 todas as formas de trabalho infantil. Quais são as principais políticas públicas hoje que o governo desenvolve para enfrentar esse problema? Bom, a fiscalização ainda é de suma importância na questão do trabalho infantil. Então, os auditores fiscais do Ministério do Trabalho vão a campo e tentam retirar essa criança de uma situação de trabalho. Hoje, o Ministério do Trabalho tem feito muito mais ações do que antigamente, justamente pelo fato do número ter sido reduzido. Então, é muito mais difícil encontrar uma criança em situação irregular de trabalho. Então, a gente tenta sanar todos os problemas que levaram aquela criança à situação de trabalho, articulando com outros ministérios e instituições da rede de proteção à criança e ao adolescente. Então, o programa Bolsa Família com transferência de renda é importante, o programa Mais Educação do Ministério da Educação, o programa Segundo Tempo do Ministério do Esporte, o próprio programa de aprendizagem do Ministério do Trabalho é importante, porque a gente também não é só tirar a criança e o adolescente do trabalho, mas inserir a criança, o adolescente no mercado de trabalho de uma forma protegida, porque a legislação diz que o adolescente pode trabalhar a partir dos 16 anos, com exceção feita aos aprendizes a partir dos 14 anos. Então, nesse caso, a gente estimula o trabalho, estimula o emprego de uma forma protegida. Qual é o principal desafio hoje do combate ao trabalho infantil? Bom, o desafio ainda é a cultura da população. A gente ainda acha muitas pessoas dizendo que é melhor estar trabalhando do que estar na rua. Então, a gente tem que mudar essa mentalidade e dizer que o lugar da criança e do adolescente é na escola, é tendo uma educação de qualidade e não somente tendo essa dicotomia dizendo que ou está trabalhando ou está no crime ou está trabalhando. Então, tem que ter essa mudança de cultura mesmo. E esse é o maior desafio da gente ainda. Muito obrigada pela sua entrevista. Lembrando que esse ano, em outubro, o Brasil vai sediar a terceira conferência global sobre o trabalho infantil aqui em Brasília.